Direto do Plenarinho 4 da Assembleia Legislativa, audiência pública da Comissão de Meio Ambiente em debate a importância dos parques e unidades de conservação do Estado por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos parques ecológicos e unidades de conservação. Agora são duas horas e quinze minutos, nós passamos a transmitir direto do Plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quinta-feira. Em pauta, oito requerimentos com pedidos de providências a órgãos e secretarias do Estado sobre temas de interesse da população. A reunião foi aberta pelo deputado João Leite, do PSDB. Neste momento, a deputada Leninha, do PT, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada delegada Sheila, primeira secretária de DOC, lhe as correspondências constantes no ofício número 21-2019, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao terceiro trimestre de 2019 do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 1.271, 1.324 e 1.325 de 2019. Os requerimentos números 4.154, 4.160, 4.162 de 2019. E comunicações das comissões de agropecuária, de assuntos municipais, de saúde, de transporte e de administração pública. E do deputado Sávio Souza Cruz. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Coronel Sandro, proferem discursos os deputados doutor Jean Freire, Cleitinho Azevedo e Gil Pereira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisão da mesa desta casa, proferida hoje, que cria o grupo de trabalho de acompanhamento das reformas, com o objetivo de acompanhar a tramitação das propostas de emenda à Constituição, números 186 e 188 de 2019, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E designa seus membros, e designa seus membros. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 4.155, 4.160 de 2019, e da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária, de assuntos municipais, de saúde, de transporte e de administração pública. A seguir, são submetidos à discussão e votação, e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei 1009, 1015 e 1022 de 2019. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião convocando as deputadas. Os deputados, para especial de amanhã, dia 28, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Leninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Gustavo Mitri. Com a sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Eli Grilo. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Jean Freire. Obrigado. Obrigado. Elinha, obrigado. Obrigada a você. Leitura espetacular, hein? Dava, dava, dava. Dava, 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 dava. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos caros colegas deputados aqui presentes, aos servidores dessa casa, ao público que nos assiste, aos telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o deputado João Leite já está de saída ali, para presidir tão bem a Comissão das Ferrovias. Mas o que me traz aqui hoje, deputado, V. Exª pode ir tranquilo, que eu sei que V. Exª comunga dessa minha fala, é para tratar, falar sobre o nosso encontro na cidade de Teoflotone, onde estava presente também o Coronel Sando, e para debater, falar sobre a Ferrovia Bahia-Minas. Com muito carinho, com muito afeto, tratada ao longo da história pelo nosso povo, Bahia-Minas. Deputada Leninha, é uma estrada que foi inaugurada, começaram as suas obras inaugurando pequenos trechos, desde 1881, e desativada na ditadura militar em 1966. Uma estrada que foi construída com possibilidade de levar o desenvolvimento, de ajudar no desenvolvimento do Nordeste de Minas Gerais e da Bahia. E, de início, transportava principalmente madeira, madeiras para construção, inclusive, de estradas, de outras ferrovias desse país. e da própria ferrovia Bahia-Minas. Transportou muitas pessoas, muitas cargas, principalmente de madeira, e a estrada foi parando aos poucos de funcionar. Em 1966, ela foi desativada. Ao andar e fazer aquele trecho, eu já fiz boa parte daquele trecho, as pessoas se emocionam, converso, às vezes, com os moradores, nas comunidades, lá no Chinô, lá em Queixada, em Novo Cruzeiro, e as pessoas, deputada Leninha, se emocionam ao falar dessa estrada. Essa estrada que chegou a ter um volume de vagões de carga, passou de 76.878 toneladas para 174.161 toneladas, aumentando em 126%, de 1935 a 1944. O total de passageiros, e muitos desses que eu conversei, pessoas mais idosas, viajaram nos trens da Bahia-Minas. Um total de passageiros subiu de 51,3 mil pessoas, em 1935, para 373 mil homens e mulheres, em 1940. Um acréscimo de 627%. Nós iniciamos nessa Casa, bom deixar claro isso, desde o mandato passado, nós temos aqui registros de solicitação de audiência pública, esse ano tornamos fazer registro, solicitação de audiência pública. Temos várias falas aqui nessa tribuna, tratando deste assunto. A Comissão das Ferrovias, que faz um trabalho belíssimo, vem acatando essas nossas demandas, desde o mandato passado, solicitação de audiência pública, de visitação da comissão, no trecho Bahia-Minas. E essa luta começou a tomar corpo. As pessoas, às vezes, pensam que isso é um sonho. Mas eu costumo dizer que sonhos que se sonham juntos é sinal de união. Ao longo dessa luta, nós tivemos aqui, em 2018, eu solicitei a audiência pública. No dia 10 de abril deste ano, recebi no meu gabinete o jornalista e diretor executivo da Horizonte Brasil Filmes, Emerson Penha, responsável pela produção do documentário Estrada Natural, que conta a história da ferrovia Bahia-Minas. Encantado com essa luta, colocou o seu filme à disposição para somar esforços a essa luta. Na última segunda-feira, nós estivemos em Telflotone, debatendo essa questão, junto à Câmara de Vereadores. De lá, eu e o deputado João Leite fomos até a Prefeitura dialogar com o prefeito Daniel Sucupira. Esteve lá presente um grande entusiasta dessa luta que eu quero aqui aproveitar e parabenizar pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo nesta causa lá na Bahia, que é o prefeito de Caravelas, o Silvio. Ele é encantado, um apaixonado por essa causa que vem preservando o que pode dar Bahia e Minas no seu município. Na Bahia, ela é um pequeno percurso, aproximadamente 80 quilômetros. Eu queria dizer parabéns ao prefeito Silvio, esteve aqui em reuniões comigo e com o presidente da Comissão da Ferrovia, João Leite. Queria parabenizá-lo, o Silvio, pela ação que ele vem desenvolvendo. Parabéns ao povo de Caravelas, ao povo baiano, por esse entusiasmo e essa luta efetiva de revigorar, deputado Marquinhos, a nossa Bahia e Minas. Eu tenho dito a ele, coloquei como proposta que nós fizéssemos um consórcio de prefeitos por todas as cidades de onde passavam, composto de prefeitos de todas as cidades por onde passava a Bahia e Minas. Tivemos reuniões com violeiros, solicitando ajuda para que nós possamos manter no imaginário do povo a Bahia e Minas, para que nós possamos efetivar essa luta. É muito importante a gente usar essa tribuna, usar o nosso mandato para levar verdades ao povo, não para vender ilusões, não para vender sonhos. Em momento nenhum nós estamos aqui dizendo que a ferrovia vai voltar. Em momento nenhum nós estamos dizendo que já existe um plano para isso. se eu disser isso, isso é uma, em verdade, uma mentira. Não existe plano, não existe nada ainda construído, nem do governo estadual, nem do governo federal. O que existe até o momento é a luta, a luta do nosso mandato, a luta da comissão de ferrovias. O que disserem diferente disso é mentira. Ainda hoje, saindo daqui, eu vou para a comissão das ferrovias para, junto com o deputado João Leite e outros, apoiar requerimentos nesta causa. Qual a importância da Bahia Minas para o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucrui? Nós temos na nossa região o maior plantio contínuo de eucalipo. que traz grandes transtornos ambientais que não trouxe desenvolvimento para a região. É bom lembrar, no início da minha fala, eu iniciei falando que a Bahia Minas, a ideia dela inicial foi para transportar madeira. Agora, nós temos madeiras plantadas lá e são transportadas, além de secar nossas nascentes, são transportadas por caminhões que, muitas vezes, destroem as nossas estradas. Então, está aí um primeiro ponto importante que mostra que é viável, que não é simplesmente um sonho, que é viável aplicar nas ferrovias neste Estado, sobretudo, nessa ferrovia. Segundo ponto que eu poderia elencar, nós temos na região, deputado Marquinhos, de Gromogol, ali próximo, a possibilidade de construir um mineroduto para transportar minério através de água. eu tenho denunciado nessa tribuna, falado constantemente nessa casa, deputada Leninha, e sei que vossa excelência também faz coro a essa fala, que isso é um crime. Se o minério lá está e que se tem que tirar ele com sustentabilidade, por que não através dos trens? Por que não através do desenvolvimento da ferrovia? Que poderia depois, deputada Leninha, e era um sonho ligar Bahia Minas até Montes Claros? Esse é mais um segundo ponto que eu estou pontuando. Um outro que para mim demonstra a importância dessa ferrovia, da gente não só sonhar, mas lutar com essa ferrovia, é o transporte do lítio. Já solicitei a audiência pública para debater a produção do lítio no Vale do Jequitinhonho. Pois bem, se o lítio lá está e tem que ser retirado com sustentabilidade, por que transportar o lítio através de caminhões? por que? Que seja para Ilhéus, que seja para o Rio de Janeiro, para Vitória, por que? Enquanto poderia transportar o lítio através da Bahia Minas, da Bahia Minas. Por que não isso? Olha, alguns não ainda notaram a importância dessa reserva de lítio na região que menos desenvolve nesse Estado. Falo aqui, trata-se aqui de mais de 80% da reserva de lítio deste país. E onde ela está? Ela está em uma das pontas de onde era a ferrovia Bahia Minas. ela está nas cidades de Itinga e Araçuaí. Na outra ponta, Caravelas, tem hoje um aeroporto construído na Segunda Guerra Mundial, reformado nos governos Lula e Dilma, pronto para ser usado. Um aeroporto com potencial de cargas, com potencial de voos internacionais, pronto para ser usado e não ainda está sendo usado, onde está? Em Caravelas. Caravelas é a outra ponta da Bahia Minas. Ou seja, nós não estamos aqui vendendo ilusões, sonhos e nem mentindo, nem mentindo. não existe hoje recursos, não existe hoje projetos prontos, nós estamos desde o mandato passado lutando por essa causa, porque acreditamos nessa possibilidade real de aplicar nas ferrovias, neste país, neste Estado e nas regiões, deputado Vigílio, que mais precisam. quando eu falo da Bahia Minas, também, primeiro, porque eu passei no trecho onde passava a estrada e hoje está praticamente toda destruída. Hoje, às vezes, não passa nem carro quando chove, às vezes, muita poeira. essa ferrovia se realizada e, para realizar, nós temos que começar a nossa luta e eu solicito a todos deputados, companheiros, deputados e deputadas dessa Casa, vamos somar a essa luta. Seria um grande avanço para o desenvolvimento real, desenvolvimento, com envolvimento, das pessoas dessa região que é o Vale de Jequitonha. E também, deputado Marquinhos Lemos, para transportar o mais importante. O mais importante não é o minério, o mais importante não é a madeira, o mais importante é transportar a gente com dignidade. a gente sonhar que esse país já teve mais quilômetros de ferrovia, deputado Vigília, do que tem hoje. Em 1935, tinha mais ferrovia do que tem hoje. Ou seja, isso é possível, mas não vamos vender ilusões para as pessoas. Não temos que vender sonhos. Temos que usar essa tribuna, temos que usar as redes sociais para vender verdades. E é isso que eu venho fazer aqui hoje. E tudo o que falo, procuro estudar, procuro saber e, sobretudo, documentar para provar tudo o que nós estamos falando. O meu muito obrigado. com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, estamos nesse final de ano, nesse pré-encerramento da nossa sessão legislativa de 2019, como é de se esperar, debruçado sobre os assuntos relativos à economia, ao orçamento, à geração de receitas, ao enfrentamento imediato da chamada crise fiscal por que passa o Estado. Em primeiro lugar, eu queria apenas registrar que a nossa comissão, a comissão de finanças, de orçamento e tributação, ficou, de alguma maneira, ao largo dessas discussões, mas, deputado, não existe para reclamar, mas para participar e para resolver. Espero que não fique ao largo do orçamento. A comissão de orçamento, ela cuida das receitas, cuida das despesas e cuida, sobretudo, das realidades. das realidades que fazem parte do orçamento. Uma das realidades é a lei das diretrizes orçamentárias, que tem que ser observada. Outra realidade é saber se aquilo que está consignado como despesa obrigatória, se realmente corresponde à previsão que se faz. Previsão não é bola de cristal, previsão estimativa, calcada em realidades. Portanto, o primeiro compromisso que tenho é de, ao participar da nossa comissão de orçamento e não de fiscalização orçamentária, quero crer que seja comissão de orçamento, é de fato tomar das diretrizes orçamentárias aquilo que são comandos, comandos legais, comandos constitucionais, é fiscalizar e, sobretudo, praticar. É isso que entendo que deve ser feito com a intervenção do Legislativo, que é o principal elaborador da peça orçamentária, da lei do orçamento anual, a chamada LUA. Lá existem comandos claros, prioridade, uma delas é a prioridade para as obras viárias estruturantes da região mineira da Sudene e também das obras de abastecimento d'água dessa mesma região. Se não está observado, não cabe a nós fazer discurso aqui reclamando, cabe a nós corrigir, é nossa obrigação. Se tem um comando que diz que deve-se compensar os municípios que sofreram o impacto dos graves acontecimentos da mineração, seja com os criminosos acidentes ou os efeitos da iminência desses acidentes, isso está dito, está claramente consignado no comando constitucional da lei das diretrizes orçamentárias, se não estiver no orçamento, cabe a nós corrigir dessa falha, porque a diretriz é um comando constitucional, essa é a fiscalização principal. Se diz ali que devemos estimular a questão da energia limpa, se não temos instrumentos para isso, que criemos, que façamos. Se não tem recurso, reloquemos os recursos existentes. se tem aplicações de recursos em espaços onde essas aplicações são indevidas, que reloquemos. Falo isso aqui com muita convicção. Se nós não tivemos a oportunidade de discutir, ainda bem que outras comissões estão fazendo as questões de tributação, como nós vimos, a lei principal, o nosso principal tributo, que é o ICMS, está tramitando aqui na casa uma lei que trata especificamente do ICMS, só cuida disso e mais nada, e está sendo bem cuidado ali na Comissão de Assuntos Municipais. Que bom, tenho oportunidade de ir lá discutir. Se tem uma lei que trata sem dúvida nenhuma da principal operação financeira de nossa legislatura, tenho certeza que será, que é a questão da alienação do nióbio, se não passa pela Comissão de Fiscalização Financeira, ainda bem que é de Minas e Energia, que remotamente toca no assunto, porque se trata de uma operação lastreada num bem mineral, mas que nada tem a ver com a discussão que corretamente faz a Comissão de Minas e Energia, capitaneada ali pelo nosso companheiro que nos honra muito, deputado Ulisses, que tem feito um trabalho magnífico nisso, aí sim, na área mineral, mas a operação, aliás, tivemos uma bela audiência pública ontem, tratando dessa operação financeira, ali 99% do tema discutiu uma operação financeira. A nossa comissão equipesa sequer convidada, mas foi um evento brilhante, importante, marcante dessa casa. Mas, se nos restou o trabalho orçamentário, deputado Aleninha, nós, sobretudo, que temos a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi uma conquista da nossa bancada, quando não conseguimos manter uma secretaria voltada especificamente para as regiões mais pobres do Estado, nós conseguimos consignar uma diretriz, portanto, um comando, que a Constituição diz que a lei do orçamento anual tem que obedecer o comando da lei das diretrizes e nós apoiamos, conseguimos aprovar que a prioridade, prior, em primeiro lugar, são as obras estruturantes, viárias e as de abastecimento d'água para a região mineira da Sudene. Não vamos ficar aqui reclamando que veio o zero do Executivo. Não nos cabe reclamar. Vejo aqui o deputado Marcos Lembro também daquela região. Não nos cabe reclamar, nos cabe corrigir. Nós temos a obrigação de corrigir. O deputado não é para reclamar daquilo que é obrigação dele. Me lembro bem uma ocasião, muitos aqui devem ter visto, quando havia uma reivindicação de se colocar 10% do PIB no APEC que obrigaria a ter 10% do PIB em cada orçamento. Eu me recusei a vestir a baca branca para ir fazer manifestação e isso não é papel de deputado. O papel de deputado é, em primeiro lugar, fazer no orçamento que lhe cabe colocar os 10%. Não é fazer um APEC obrigando as legislaturas vindouras a cumprir aquilo que ela própria não está fazendo. Não existia o comando como não existe até hoje? Nenhuma proibição para se colocar 10% do PIB no orçamento. Não, não existe essa proibição. Pois então, se quem é favorável a ponto de achar que vai ter 60% para colocar isso na APEC, pois então que usem a maioria para fazer eles próprios, colocando, fazendo um orçamento com 10% do PIB naquele orçamento que lhes cabe. Portanto, temos que ser sinceros, temos que ser coerentes e eu quero aqui, em primeiro lugar, dizer que não reclamo que eu sou deputado e fui eleito para legislar e essa legislação tem que fazer. Temos que também cuidar e muito de perto da questão da crise fiscal com que passa o Estado. Evidentemente que o que está posto hoje, aliás, não faz parte do meu receituário se eu pudesse estar discutindo as saídas para a crise fiscal do Estado, alienação desse ativo. Não faria parte. Tenho discutido já dessa tribuna várias vezes quando tenho criticado uma certa ideia fixa que povoa a maioria dos parlamentares, me parece, que é a discussão da lei Candir, me parece uma discussão equivocada. O sistema tributário atual, ele é muito adequado, ele é muito adequado. Ele tem no ICMS um tributo importante para os Estados, mas não é um tributo regulatório, ele é arrecadatório, ele tem que suprir as necessidades fiscais do Estado. Portanto, o que nós temos em relação às exportações é o tributo da exportação. Ele é uma responsabilidade federal, mas a aplicação dele pode ser feita exatamente como está se pleiteando hoje, aplicar com os recursos oriundos da alienação dos recursos minerais. Eu falei várias vezes sobre isso aqui. Existe o importo da exportação, ele já existe, ele já é quantificado, ele é de 30%. Para colocar até 30%, não precisa de nem obedecer a noventena, pode começar amanhã, depois da manhã, segunda-feira, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Até entre 30% e 150%, que é o teto, pode ir a 150%, não tem problema. Ele é regulatório, é por isso que nós vemos no judiciário, quando tem uma briga dos Estados Unidos com a China, um faz uma coisa no tributo num dia, o outro reage no dia seguinte, que esses tributos de importação e exportação são para isso mesmo, para serem instantâneos. E se nós temos um mineral que nós dominamos 90% do seu fornecimento no mundo, por que não usar esse mecanismo? Não digo, se nós conseguíssemos aplicar integralmente essa alíquota, nós teríamos um leilão por ano, o equivalente a um leilão por ano, seriam 4,5 bilhões mais ou menos por ano. E para isso basta uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Não sei se em ficar indo lá reivindicar 130 bi, não sei quanto, 36, se me engano, um tanto que está congelado há dois, três anos, não sei, não sei porquê, mas nós poderíamos estar reivindicando para que se fizesse uma tributação suave de 10% a 15%, que o mercado absorve tranquilamente. Qualquer análise dos resultados hoje, com o nível do câmbio atual, a cotação, a cotação do nióbio foi a 40, ela hoje, se não me engano, está a 40 dólares o quilo, era viável quando era 13, a longo tempo foi a 13, o câmbio está favorável, nesse momento é importante, é uma avaliação que o mercado suporta, sem nenhum problema, sem nenhum problema. A transferência de tecnologia do nióbio para substituir pelo titânio, titânio custa 400 dólares o quilo, não é fácil substituir, o Varnadio custa 60 dólares o quilo, portanto, não é fácil a substituição também. Nós temos uma margem aí importante de tributação. Também quero acentuar aqui, que na discussão a respeito da questão do ICMS, nós temos espaços importantes que estão sendo discutidos no mundo inteiro, é a tributação sobre a comunicação que é base de cálculo do ICMS através de links, de complementos da internet que já é tributado, nós não podemos bitributar, mas é alguns elementos da comunicação base do ICMS que não estão sendo cobertos. E o que é mais importante são contribuintes que se encontram no exterior e não tem como transferir isso para o consumidor brasileiro. Nós temos aí também um espaço que deveríamos estar debruçados sobre ele ainda esse ano para já aplicar o ano que vem, um espaço que nos daria facilmente cerca de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 500 ano. Só nesse espaço de tributação vazia, nova, setores que não são tributados de jeito nenhum, estão cada vez mais vorazes no consumo aqui da população brasileira, são essas comunicações instantâneas, não vou dar o nome aqui que todo mundo tem e usa, garanto que todos aqui têm os seus aplicativos, os celulares, que não pagam nada, apenas afere aqui as suas riquezas, os seus bilhões e levam para lá e nós estamos aqui discutindo certas questões menores. claro que são menores diante das que eu citei, mas são importantes diante da crise que aqui está. Portanto, eu não tive nenhum problema também em ajudar a sanar algumas falhas graves, ajudar, não vou dizer que fui o responsável, sei lá, mas em grande medida fui para sanar graves erros de colocação, sobretudo na questão da prorrogação dos 27% das telecomunicações e do adicional sobre os produtos superfluos. Mas isso falarei em outro momento, até porque o meu tempo está terminando, mas terminando está o mês, felizmente não está o ano. E nós temos imensas possibilidades ainda de tomar medidas eficazes, socialmente mais justas e economicamente mais potentes para superar a crise fiscal que atravessa o nosso Estado. Obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia e compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei 13 de 2019 do deputado Noraldino Júnior ao projeto de lei 3.418 de 2016 dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa e da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos de números 4.164 de 2019 da Comissão de Saúde 4.166 a 4.170 de 2019 da Comissão de Segurança Pública 4.173 4.177 a 4.181 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais 4.184 de 2019 da Comissão de Agropecuária 4.185 4.187 e 4.192 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos 4.188 a 4.190 de 2019 da Comissão de Transporte publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissões de Minas e Energia e Direitos Humanos e de Cultura Reuniões Ordinárias 27 de 2019 Comissão de Meio Ambiente Reunião Ordinária 28 de 11 de 2019 Ciente publicos Pela ordem Deputado Cleitinho Boa tarde Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde a todos os deputados e deputadas servidores dessa casa população presente vou ser breve no meu discurso aqui hoje até pegando o rastro da fala do nosso deputado Carlos Pimenta que falou aqui ontem sobre essa berração que aconteceu no Congresso e eu queria chamar a atenção do Congresso dos deputados federais com tantas proposições com tantas ideias boas para vocês poderem colocar em prática o Brasil precisando de uma reforma tributária de uma reforma política aí eu quero alertar a população brasileira que isso aqui é uma berração isso aqui já deve ter sobrestado esse projeto já deveria ter dado vista levado para o quinto dos infernos que esse projeto tinha entrado no quinto dos infernos que não dá para entender porque ó deixar uma coisa bem clara uma coisa que eu não sou é preconceituoso sabe quem me conhece sabe disso que eu não tenho preconceito nenhum que eu siga a Bíblia amar ao próximo a ti mesmo mas tem certas coisas que não dá né esse projeto que é do deputado Orlando Silva né aqui ó o Congresso Nacional ó artigo dessa lei institui o estatuto das famílias no século XXI olha o parágrafo né tem dois parágrafos artigo segundo são reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituem em que se baseiam no amor na independente da consanguinidade né quer dizer independente de sangue o que que esse projeto esse lixo desse projeto quer dizer né esse projeto quer dizer se pai quiser casar com a filha pode casar se a mãe quiser casar com a filha pode casar se irmão quiser casar com o irmão pode casar a onda vai parar com isso aqui então Orlando Silva você casa com sua filha ou sou canalha Orlando Silva você casa com seu irmão ou sou canalha então tanta coisa para a gente propor nesse Brasil que com tanta coisa certa que precisa ser feita você vem propor um projeto de lixo desse aqui vocês estão só demais eu não estou indo no congresso aí vocês estão só demais eu estou aqui na assembleia estou aqui usando a minha representatividade a favor ah mas isso não é competência senão você é deputado estadual isso é competência minha sim deputado tem três atribuições legislar fiscalizar e representar é o que eu estou fazendo aqui usando a minha representatividade sabe que esse vídeo aqui pode repercutir no Brasil inteiro para chegar lá no congresso se o congresso tomar vergonha na cara porque tudo tem limite sabe irmão com irmão casar quer dizer pai com filho casar mãe com filho casar Orlando eu te pergunto novamente você casa com sua filha ou sou canalha então tem coisa que tem limite nesse país aqui chega com tanta coisa séria aliás não consegue passar aí um tanto de coisa séria para você passar no congresso você não consegue passar mas isso aqui ainda é debate lá no congresso isso aqui ainda está passando na comissão de direitos humanos está querendo debater então tem limite sabe então eu como deputado estadual como um projeto desse passar e ele abrange o Brasil inteiro vai acontecer aqui em Minas Gerais também então estou usando a minha representatividade a favor da população tome vergonha na cara congresso vamos propor coisas boas vamos propor coisa para melhorar o país isso aqui não melhora nada o país não toma vergonha na cara muito obrigado seu presidente a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para especial de logo mais às 20 horas destinada a homenagear a associação comercial e empresarial de juiz e a gente volta e a gente volta